Música Obrigado Pai querido, querido Pai Ainda é pouco, ainda é pouco para eu te agradecer Obrigado meu companheiro, por o que fazes ser seguido Obrigado Pai, tudo o que eu aprendi na vida foi contigo Foi sempre o meu melhor amigo, meu irmão eu me acompanhei muito mais Pai, é de que eu devo tudo o que hoje sou A Carina te diga esta música ao pai dela Obrigado Pai querido Pai Para falar o senhor cantar Para que eu pudesse ser tudo Tu te peixes se hoje sou bom Se hoje sou bom Para o meu filho de graça, isso é bom Volta mesmo dessa parte da música O que fazes mesmo que usaram É o meu filho de graça, isso é bom É o meu querido pai como eu te amo E quer saber que eu és o melhor pai do mundo Pai, tudo o que aprendi na vida foi contigo Hoje é sempre, sempre o meu melhor amigo Meu irmão, meu companheiro e muito mais Pai, é de que eu devo tudo o que eu sou E por isso que agradeço com amor Obrigado Pai querido Pai Pai Tudo o que eu aprendi na vida foi contigo Foi sempre o meu melhor amigo Tem muito pai Tem muito pai 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 Tudo o que aprendi na vida foi contigo Obrigado Pai querido Pai 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 Tudo o que aprendi na vida foi contigo Tem muito pai Vivo, nem ao meu companheiro e muito mais Pai, 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 Pai É porque eu devo tudo o que hoje sou Por isso que eu te agradeço Palmas! Pai, peraí Pai, é porque eu devo tudo o que hoje sou É por isso que eu te desço com amor Obrigado, Pai, querido, querido Pai